Fala, meus queridos! Ó, você com certeza já ouviu a frase Imprevistos acontecem, né? Agora, e quando você compra um caminhão de água potável Caminhão que carrega água, porque caminhão de água não existe É caminhão d'água potável que dá pra beber E eles simplesmente entregam isso aqui pra você Sim, pessoal, isso infelizmente aconteceu comigo E eu não merecia uma água suja dessa na minha piscina Novinha em folha, de jeito nenhum Mas, infelizmente, aconteceu No fim das contas, consegui tratar Mas eu fiquei bem chateado com essa situação Por isso, eu resolvi explicar melhor o que aconteceu no vídeo de hoje Afinal, estamos também no quê? No terceiro episódio da terceira temporada do Rossin' Office Na qual estamos construindo a piscina lá da roça, né? E apesar dos pesares, vocês viram a água limpinha ontem Aí, do nada, hoje, já não tem uma água limpa Nós temos que explicar o porquê, né? E também, no fim das contas, tem motivo de sobra pra comemorar Confere, então, se você já se inscreveu aqui no canal Ativa também o sininho das notificações E deixa aquele like pra gente Porque hoje a gente vai entender melhor Sobre esse BO da água suja aí, tá? Mas também nós vamos ver o início da construção da casa de máquinas Junto com a cascata também Eu vou mostrar tudo pra vocês Que eu sei que vocês estão querendo saber Bora ver? Vem comigo Pessoal, chegando aqui mais um dia Os vizinhos estão trabalhando ali, olha Todo jeito, o balaíro está mexendo no muro aí O Cazé aqui está afundando aqui Pra gente começar a fazer a parte da cascata e a casa de máquina Então vai afundar um pouco Quanto centímetro nós vamos afundar aqui, Niltinho? Foi pelo menos uns 60, 50 dali pra baixo Dali pra baixo pra pôr as bombas, né? De quanto, 40 foi? É, acho que foi a partir daí Mas vamos afundar mais uns centímetros, uns 60 centímetros Top, top Vai ficar bom demais Aí, Tony Aqui está a tubulação Fizeram as conexões do cromoled Vem aqui, olha O passo vai pôr uma caixa de inspeção aqui em cima pra ligar tudo Eles preferem usar tubo de água mesmo em vez de eletroduto Segundo eles, dá uma conexão melhor lá embaixo Então está todos os leds aqui Agora estão fazendo a conexão da hidro ali, olha Olha lá Toda a parte da hidro está fazendo as conexões ali Vai ligar embaixo Agora volta aqui em mim Tudo certo, então Estavam começando mais um dia de trabalho E chegou o quê? O segundo caminhão de água Detalhe Era a mesma empresa que me entregou Aquela água cristalina do dia anterior Eu tinha saído da obra, né? Pra comprar umas conexões que faltou O motorista do caminhão chegou e começou a descarregar a água suja lá A câmera de segurança, ela pegou tudo Olha só Notem como a água, ela foi caindo A água suja foi caindo E simplesmente foi sujando toda a piscina Era praticamente barro puro Agora olha só, minha esposa chegou E ao ver a água suja, na hora Ela pegou o celular e ligou pra mim Aí o que eu fiz? Eu vim correndo Na hora que eu cheguei e vi tudo sujo Eu fiquei Desculpe, me perdoa pelo expressão Eu fiquei E aí eu mandei parar de jogar a água suja ali O motorista, ele não concordou que ele tava errado Eu falei que eu tava filmando E mandei ele embora E nós concordamos que eu não pagaria pela água suja E também acabei não pagando o primeiro caminhão Porque eu comprei água potável E aí a gente concordou E cara, assim, odeio esse tipo de situação Eu também sou prestador de serviço, né? E se um dia um cliente meu ficar insatisfeito com o meu trabalho Ele tem o dinheiro dele de volta na hora E se as minhas ações, né? Derem algum prejuízo a ele Eu assumo a responsabilidade E resolvo o problema Custa o que me custar Uma vez eu errei num projeto E quase tive que vender meu carro pra resolver A sorte é que eu consegui resolver de outras formas Foi basicamente isso que aconteceu A empresa que eu comprei a água Eu assumi o erro E não me cobrou pela água Mas em compensação Eu tive que gastar mais grana, né? Pra acabar tratando essa piscina Enfim Imprevistos acontecem E bola pra frente, né? Vamos falar de coisa boa Isso aí eu tinha que mostrar pra você Pra você entender por que a piscina tá suja Mas vamos ver Como tá ficando então A nossa casa de máquina Até que enfim E aí pessoal O Niltinho tá fazendo a casa de máquina aqui Pode perceber a cor da água da piscina Olha que maravilha Pois é Tivemos um pequeno imprevisto aqui O caminhão que veio trazer a primeira água Trouxe a segunda Mas Olha aí que m**** que veio Tem água toda suja É bom que a gente já testa também Vamos decantar ela Pra ver se ela vai Vai limpar Aí ó Tá fazendo a casa de máquina Fazer o que, né? Pedir outro caminhão pra entregar aqui agora Legal É a tubulação de LED cânion Que as duas aí que estão chegando E aí do filtro, né? Isso aqui é do filtro É a bomba do filtro e da cascata Bomba do filtro e cascata Olha lá, gente Agora vai entrar do aquecimento O aquecimento que eu tô fazendo agora Tá naquela parte de lá Tá aqui, ó Lembra que eu mostrei aqui? Tá aqui dentro ali, ó A tubulação ali é do aquecimento Aí pessoal, ó Desse lado aqui já foi Né? Enterrado já Aqui, ó Areia com Inclusive brita também Cimento E aqui tá o suspiro Da hidromassagem Deixa aqui o tubinho de 20 E aqui estão os jatos Olha aí, ó Os três jatos E aí como Mandaram a água pra mim Ruim, né? É Agora quem tá segurando a onda É a água da cisterna Fez suja também Mas nós vamos fazer o tratamento Dessa água aqui, ó Deixar a zero Ô, balaêro Dá um tchau pros seus fãs aí, balaêro Oi Aí, turma, ó Tá no prumo? Tá Tá no prumo, ó Fechou um oi, ó Conferiu Tá no prumo Aí, ó Isso aí vai ser a cascata ali, ó O tubo de espera da cascata Que vai ser colocado ali Cascata tem algum lugar aqui Que não sei o que Tá lá Tá pra lá, né? Tá lá Tá em pé lá a nossa cascata Cascata de 1,20m Aí, ó A casa de máquina tá ficando do jeito aí, ó Vai ficar luxo E nós vamos fazer o tratamento da piscina Vocês vão ver que daqui a pouco Tá clarinho de novo Se Deus quiser Bom, pessoal O dia foi encerrando, né? Eu fui completando a piscina Com a água que eu tenho da cisterna Mas com muito cuidado, né? Porque pra encher uma piscina desse tamanho Acaba correndo o risco De estar secando a cisterna Porque ela não brota Ainda mais na época de seca Que a gente, né? Gravou isso aí Mas por fim eu consegui Outra empresa, né? Pra tá fornecendo água pra mim E aí o caminhão, ele chegou, né? No final do dia E completou parte da piscina Com água limpa E acabou ajudando aí A tá resolvendo o problema Que caiu mais ou menos Foi uns 5 mil litros de água suja, né? Eu tratei com cloro, tá? Depois tratei com sulfato de alumínio Pra decantar tudo E no outro dia, né? A sujeira, ela tava praticamente No fundo E a água começou a clarear Isso aí foi me deixando Um pouco mais aliviado, né? Brincadeira, né? Umas coisas assim, gente Só acontece Porque a gente tava filmando O bom É que no fim das contas Fica de história aí Pra gente tá contando Pros nossos netos Inclusive ficou Virou também uma história Pra vir aqui pro YouTube E no fim das contas Tá tudo bom Eu tô curtindo bastante a piscina já Agora fala pra mim Você já passou Por uma situação parecida Ou sabe, né? De alguém Que aconteceu algo também Do tipo e tal Comenta aí Não precisa ter a ver com piscina não Mas uma situação de prestação de serviço Que te deixou chateado Ou você sabe de alguém Recomenta logo aqui embaixo Pra gente saber mais Afinal, prestação de serviço É algo que tem que ser levado a sério, pessoal Meu pai sempre me falou isso Um cliente satisfeito Ele te recomenda Pra no mínimo Mais outro cliente Já um cliente insatisfeito Ele fala mal de você Pra pelo menos Uns outros 10 Então, assim Procure sempre Tá prestando um serviço de qualidade Tá? Assim você garante Principalmente Serviço sempre Garante o que a gente chama De recorrência Tá bom? Mais outro favor Pra gente Compartilha, bicho Clica logo aqui em cima E manda esse vídeo aí No zap pra turma Manda pelo menos um amigo Manda no zap de alguém só Pra ele continuar acompanhando aí A temporada Se ele não tiver Se ele estiver acompanhando Se não tiver Manda ele dar uma conferida Na temporada do Rossinho Porque o próximo episódio A gente vai encerrar a cascata Com a casa de máquina E já vai pôr as bombas Pra funcionar diretamente aí E finalizar essa parte bruta Até que enfim A gente encerra isso aí Pra entrar no acabamento Tá bom? E tem muito mais coisa Eu quero mostrar o painel Completinho pra vocês também E logo abaixo Vai aparecer o quadradinho Que tem o site oficial Da Engenharal Agora é a hora de clicar Agora é a hora de clicar e assistir Tá bom? Eu espero que você goste bastante Grande abraço Meus queridos Obrigado pela audiência Obrigado pela paciência Tchau Obrigado